Vendas aqui e lá fora. As exportações de produtos do agronegócio brasileiro cresceram mais de 7% entre janeiro e maio deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. E o destaque é, mais uma vez, a soja. Juvenil sempre trabalhou com a terra. Em uma área de 3 mil hectares, no Distrito Federal, ele planta feijão, milho e soja. Parte da plantação de soja da fazenda é vendida para fora do país. Aqui no Brasil e principalmente no Centro-Oeste, a gente produz um produto de boa qualidade, a soja, de muita boa qualidade. Então é muito bem aceito no mercado internacional. A gente já está fechando o contrato para a soja que vai plantar a safra 2016-2017. Então já está fechando contratos futuros, com preço já fixo, para entregar e receber em março do ano que vem. A soja é um dos destaques das exportações brasileiras. De janeiro a maio deste ano foram vendidas 13 bilhões e 600 milhões de toneladas do grão, 18% a mais que no mesmo período do ano passado. Também subiram as vendas externas de cereais, de produtos da cana-de-açúcar, produtos florestais e carnes. A China se destaca sempre como o nosso principal parceiro comercial. Não tem sido diferente. As suas importações de soja em grão têm aumentado, as importações de celulose têm aumentado e suas importações de carnes também. O período também foi positivo para todo o agronegócio brasileiro. O agronegócio tem sido fundamental para a balança comercial do Brasil nesses primeiros cinco meses do ano. O Brasil exportou, no geral, 74 bilhões de dólares entre janeiro e maio desse ano. Se analisarmos com detalhe, só os produtos do agronegócio representam 50% dessas exportações. Para 2016, a gente vislumbra a continuação do aumento dos volumes exportados e muito embora nós tenhamos uma retração dos preços para a grande maioria dos produtos que nós exportamos. Mas, no final, essa retração deve ser mais do que compensada pelo volume exportado, o que gerará um resultado positivo em valor para as exportações.